Para onde a gente tem que olhar, tanto no discurso, quanto nos primeiros atos, quanto nos primeiros 100 dias, enquanto brasileiros, para o que fará Joe Biden? Eu tenho uma posição clara sobre esse assunto. O Biden já deixou bem claro para onde o governo dele vai. Os primeiros decretos, as primeiras medidas, são exatamente no sentido de retomar a posição de liderança dos Estados Unidos no sistema internacional, nas organizações internacionais. A ênfase na questão climática, o que é coerente com toda a história do Biden. Na primeira campanha dele para o Senado, lá no início dos anos 70, ele já defendia as questões ligadas ao meio ambiente. Então, depende muito mais do Brasil redefinir a sua estratégia. Não dá para perseverar numa linha muito fechada, numa linha que não contemple as diversidades, hoje, de polos de poder que caracterizam o sistema internacional.